O nosso pensamento, a mensagem do dia. Realizações. Onde é que você está colocando seus sonhos? Em que altura está a sua felicidade? Você está dependendo de alguma coisa para se realizar? Está esperando alguém para te fazer feliz? As realizações estão nas pequenas coisas. Quanto mais você se envolve com a vida, mais ela te realiza. Quanto mais pessoas você cativa, mais completa fica a sua vida. Pegue a direção da sua vida e carregue a rumo à felicidade. Não espere algo ou alguém para realizar-se. A felicidade está onde você resolver colocá-la. Portanto, por que não colocá-la ao alcance das suas mãos? Por que não?